Fala aí galera, aqui é o Diro Acadêmico, mais um review para vocês no canal, esse é o Gandalf, o cinzento da trilogia do Hobbit, peça produzida pela Asmos Toys. Eu já mostrei outras peças do Senhor dos Anéis para vocês, o Gandalf não podia faltar na coleção e esse causou uma polêmica, porque na verdade quando ele foi anunciado era para ser a versão das duas torres, aí depois eles começaram a mostrar protótipo e tal, mas aí já era a versão da Sociedade do Anel, e por fim eles lançaram a versão do Hobbit, ou seja, está um 3 em 1 aqui, vocês vão ver isso. A caixa dele é um pouquinho maior do que o convencional das escala 1 sexto, no que eu mostro para vocês normalmente, ela é mais larga e mais grossa, então é um pouco pesado. Legal pra caramba, a arte, como vocês viram aqui, é a foto do próprio personagem do filme, do ator, não é a foto do boneco nem nada. Atrás a gente tem só, tem o Balrog aqui, olha a inconsistência do negócio, aqui é o Hobbit e aqui está o Balrog da cena. Vamos abrir o bicho, olha que legal, aqui a gente tem uma arte protetora do action, com a imagem do Gandalf, aqui já é o action figure mesmo, e olha que legal, todos os Gandalf são numerados, são 1500 peças só que foram produzidas, a minha é 560, então não é muita peça assim. Nossa, a espuma já veio junto, já veio toda aqui, é uma beleza, espuma protetora, é bem bagunçadinha, olha só, ele vem dessa forma aqui, ele vem na espuma dele, tem o blister embaixo, e um negócio enrolado aqui no plástico, eu não sei o que é. Ah, tá aí a capa dele, tá aí, uma capa toda aclimatizada, suja, né, de arrastar no chão, com capuz, mas eu não vou usar não. Manual, olha o manualzinho aqui, ensinando como você ajeitar o cabelo, né, pra galera que tem crítica com o cabelo de fio, aqui ele realmente fala pra você ajeitar com os dedos, tem que fazer isso, em todas as figuras, não só com o Gandalf. E aqui como prender a espada, né, que é importante. Olha isso aqui, galera, olha o que eu tô falando, ó, isso aqui foi impresso faz tempo, pelo jeito, porque olha só, Gandalf, The Lord of the Rings, tipo, ainda não, eles não tinham decidido que ia ser a versão Hobbit, ou seja, o manual tá como Lord of the Rings, mas a caixa tá como Hobbit, e o fundo da caixa como Lord of the Rings. Que bagunça, meu Deus! Bom, aqui o blister de baixo, vamos abrir logo pra ver o que tem dentro. E olha que legal a quantidade de itens que vem, gente. Vamos olhar um por um aqui. Bonitinho, bonitinho, né? Ó, ele tem um E-Sharp. É E-Sharp, que fala no seu nome essas coisas, velho, eu não tô ligado nessas coisas de pano. Mas isso aqui só vai engrossar o visual dele, eu acho que eu não vou usar não. Tchau! Ó a bolsa. Ó, tem mais uma bolsinha. Presa aqui no meu fio, no cabo dele. Material bom pra caramba, parece veludo. Olha isso, galera, olha que legal as mãozinhas de velho do Gandalf. A Asmos fez questão de enfatizar que eles fizeram o molde do zero só pra ele, exclusivamente pra ele. E realmente, olha como ficou bem feito, cara. Eu acho que são as melhores mãozinhas da escala o sexto que eu já vi. A gente tem perfeitamente os detalhamentos das veias, sabe? Da marca da idade aqui. Tipo, a mão meu ossuda, sabe? Cara, sensacional isso, gente. Ele tem três mãozinhas só, tá? Eu peguei duas aqui pra ficar mais de perto, pra vocês poderem ver bem detalhadamente. Nossa, ponto alto aqui pras mostórias. Ficou show, hein? A outra mãozinha é igual. Que é o cachimbão da paz pro Gandalf ficar muito louco, tá ligado? Aqui o chapéu do Gandalf, tá? Ele é todo maleável, ele é de tecido. Como se fosse um veludo também. É bem gostoso de pegar. Só que ele tem um probleminha, na minha opinião, tá? O Gandalf, pelo menos até onde eu me lembro, o chapéu dele é meio curvado pra trás. Tipo, é como se tivesse uma costurinha aqui. Pra ele ficar meio pra trás, assim, a pontinha levantada, sabe? É assim que eu acho que eu me lembro que é o chapéu do Gandalf. Não pra cima totalmente, assim, parecendo o Presto do Caverna do Dragão. Ah, até onde eu me lembro, ele é assim, curvadinho pra trás, né? Se for, eu vou olhar mesmo no Google. Se for, eu faço um mod rapidinho aqui. Só dá um pontinho aqui, que ele dobra e fica de boa. Coisa tranquila, nem vou tirar ponto disso. No mais, ele tá na escala perfeita. Galera, olha só. O Gandalf tem três cajados, tá? Esse primeiro aqui, que tem o cristal na ponta, até onde eu me lembro, ele usa na Sociedade do Anel. Até onde eles estão dentro da caverna, e ele usa pra iluminar. Esse outro cajado, parece um sorvete do McDonald's na ponta, é a versão do Hobbit, que tá na capa. É a versão da trilogia do Hobbit. Esse cajado, eu não faço a menor ideia do filme que ele usa, ainda mais com uma bolsa pendurada. Não lembro, se alguém puder me ajudar aí, os dois ali eu lembro, agora esse aqui eu não lembro. Ou seja, são três cajados, que você pode misturar os filmes, né? Então, eles são grandes, ó. Vai estar no meio do meu braço aqui. Eles têm mais ou menos uns 25 centímetros, 30 centímetros, mais ou menos, tá? A gente tem a espada azul do Gandalf, tá aqui, linda demais. É em diecast, tá? É metal, ela é pontuda. Machuca. A bainha é toda azul, de plástico. Levíssima. A espada também é leve, apesar de ser de metal. E aqui a gente tem a mega estrutura da base de Orama que vem com ele, né? Que a Asmus fez, eu achei sensacional. Isso aqui, galera, essa rocha aqui, é a parte onde o Gandalf fica em cima. E o Balrog tá do outro lado, e ele espeta a lança, ele bate a lança no chão e me fala... E o chão na peste! Destrói a porra toda, entendeu? Então, isso aqui é onde ele fica em cima. É muito legal. E pra galera que é mais criativa, tipo eu, assim, né? Dá pra fazer de escadaria também aqui, ó. Vira ao contrário, deixa no chão, bota ele meio posicionado de escada, assim. Mas o certo é usar assim. Com isso. Tá, isso é a plataforma que vai segurar a base. Toda trabalhada também aqui na borda. Bem bonitinho, de plástico. Eu jurava que era madeira isso aqui. Ah, olha só, ainda tem o escrito Gandalf aqui no fundo da base, tá? E aí você vai colocar uma rosca que tem ali. Essa rosquinha aqui, ó. Você vai colocar nesse furo aqui. Vai rosquear pra ele ficar em pé dessa forma aqui, beleza? É isso que você vai fazer. Agora sim, vamos tirar o Gandalf daqui. Olha só, tem mais outra base aqui. Ó, essa é a base comum pra galera que tá sem espaço na coleção e quer só deixar o Gandalf em pé normal. Então é a base simples. Você vai usar esse pescocinho aqui, esse suporte, pra colocar aqui. Esse suporte também serve pra base de pedra, tá? É um dois em um. Bom, galera, então tá aqui o Gandalf, fora da espuma. É... Peça absurdamente detalhada, galera. Tipo, eu não tô nem olhando pra câmera, não sei nem se tá focado mais aí, porque eu tô... Cara... Deixa eu mostrar o rosto de perto, que é o ponto forte aqui do negócio, né? Nossa senhora, cara. É... As empresas estão ficando foda em fazer gente idosa, hein? Nossa, cara. Primeiro a Hot Toys com o T-800. E o Stan Lee. Agora a Asmos acertando aqui no rosto. É claro que teve gente que não gostou. Não tá 100% fiel, assim, né? O Gandalf, mas... É o melhor que tem, né? Escalo C. Não tem outro melhor. Existem três. Até onde eu sei, né? Tem o da Sideshow, bem antigo. Tem o Gandalf branco. Da Asmos Toys mesmo, que é horrível. E esse que é o mais receno, é o mais novo. Que pra mim é o melhor de todos até agora, né? E eu acho que dificilmente vai sair outro melhor. Num futuro próximo. Deixa eu tentar me aproximar aqui, pra vocês verem as rugas e as marcas de expressão. O olhar. O olhar tá demais. Tá pegando bem, né? A câmera tá colaborando. Aí tem uma outra questão, né? Teve gente que reclamou que a barba dele é esculpida e o cabelo não. O cabelo é de fio. O primeiro protótipo que eles mostraram era tudo esculpido. Cabelo e barba. Mas, é, entrou num problema de articulação da cabeça, tá? Porque você não ia conseguir mexer. Então, eles optaram pra fazer de fio. Eu achei que foi uma ótima ideia. Eu não tenho nada contra o cabelo de fio. Nunca tive. Então, combinou. Porque se a barba fosse de fio, talvez não ficasse boa. Então, eu acho que desse jeito combinou. A cor tá parecida. Tá tudo certo. O único porém aqui, que eu preciso reclamar. Eu vou tirar ponto disso. Que eu notei de cara. A junção do couro cabeludo com a pele. Tá muito visível, sabe? Tem um buraco na testa dele. Olha só. Dá pra ver, né? Tem um buraco ali. A união entre o cabelo e a testa não tá bom, sabe? Não tá natural. Então, isso ficou feio. Claro que dá pra colocar o chapéu nele e anula tudo isso. Aí não vai ser mais visível. Mas, enfim. É um problema que ele tem. E que vai ser descontado aí na nota final. A roupa dele é meio climatizada. Ela é tudo sujo mesmo. Esse povo não tá uma banho no lavar roupa. Então, tá aí. É tudo cheio de bala, né? É uma beleza, né? Cocô de cavalo. É tudo sujo, cara. Isso eu acho demais, sabe? Aqui a calça por baixo também. Tudo florido. É beleza. A botinha dele, cara. Essa botinha. Ela é de tecido e cadarço mesmo, tá? Não tem nada de plástico aqui, não. Os caras não economizaram material, não. Isso que eu acho foda, sabe? Olha a articulação. Perfeita. E ela é de tecido. Simula mais uma bota de verdade do que um trem de plástico que não mexe, né? Então, ponto positivo pra Asmos aí. Articulação do corpo. Já que tá falando de articulação, olha só os braços dele. É o Cristo. Articulação da cabeça. Vamos ver se esse braço vai... Ah, vai de boa. Olha só, tranquilo. Articulação dupla no cotovelo. A mãozinha. A articulação da mão nem aparece porque ele tá com uma luva. Então, a gente mexe tranquilamente. Os pulsos, né? Articulação na cintura também, aqui de boa. As pernas também. Se você quiser fazer um duplo com twist carpado em homenagem às Olimpíadas. Já pensou? Gandalf giratório. Não lembro qual filme que eles ficam girando. Ele e o Saruman. Ai, meu Jesus. Legal. Tem um detalhe no cinto aqui também. Alguém pode me confirmar se eu tô certo ou não? Mas ele começa a usar esse cinto azul. Esses detalhes em azul na roupa. É só na trilogia do Hobbit, né? A trilogia do Senhor dos Anéis não tem essas paradas em azul, né? Ou eu tô viajando forte na maionese? Olha o melhor de costas. Agora, de costas. Cara, muito legal. Vou fazer o seguinte. Eu vou pausar um pouquinho pra poder montar, fazer uma pose final aqui. E dar minhas considerações finais pra esse Gandalf. Segurei. Bom, galera. Voltando então aqui pra gente poder finalizar o review do Gandalf. O cinzento. Tá aqui. Eu montei ele todinho. Deixei todas as peças que vem com ele aqui na base, né? Aqui no chão. A base já presa, né? No suporte preto, né? Todo esse diorama dele que fica bem legal. Ele para certinho em cima. Com o suporte que tá escondido embaixo do roupão dele. Aí deixei ele segurando a espada na bainha aqui. Preparando o ataque. E apontando o cajado pro Balrog. Pronto pra falar. E o chão do pez! Cara, legal. Demais. Essa peça na coleção vai ser um grande destaque no meio das outras. Porque ele é muito imponente. Olha só isso, gente. Olha que foda. Vocês vão ver uma foto de todas as peças do Senhor dos Anéis que eu tenho. Aragorn, os Hobbits, a Ewing e ele agora, né? Então vai ficar show de bola todo mundo junto. E é o seguinte. A minha nota pra esse Gandalf, galera, é nove. Tá? Eu tirei ponto de duas coisas que me incomodaram. Eu acho que vale a pena falar. Daquilo que eu falei no comer, danado, quando eu tava mostrando a cabeça dele. É da união do cabelo com a pele do rosto, né? Que ficou bem artificial, bem feio, né? Então aquilo vai perder ponto. Aquilo perdeu ponto. E também tirei ponto da roupa. Eu achei ela bem feita, lógico. Tá aclimatizada. Tá igualzinha como tem que ser. Só que ela tá um pouco folgada demais. Tá? Tá parecendo que ele tá vestindo dois números a mais do que ele veste. E ele ficou meio... Rechunchudo, sabe? E ele tem realmente um enchimento na barriga por dentro que não dá pra ver. Só tirando essa roupa toda. E que os gringos fizeram mod, tiraram isso e apertaram esse cinto na barriga dele. E ficou melhor ainda o visual dele, sabe? Então dá pra ajeitar isso aí. Só que não é todo mundo que tem essa paciência. Então, como já deveria ter vindo certinho, eu tirei esse ponto disso. E da união da cabeça, da pele do rosto com o cabelo, né? Então pra isso é uma nota nove. De qualquer forma, é uma nota altíssima. Principalmente por ser uma peça da Asmus, né? Que normalmente erra bastante. Eles estão agora, nas últimas peças, eles estão acertando bem. E com certeza, esse é o melhor Gandalf que você vai ter na coleção. Mas calma, o sexto, né? Infelizmente, eu não posso recomendar uma loja. Porque até onde eu sei, não vem peças da Asmus oficialmente pela Pisi Toys no Brasil. Mas se vier, com certeza a Allcenter vai ter pra vender. Vocês podem comprar lá, beleza? Mas por enquanto não tem nada confirmado. Eu não posso prometer nada pra ninguém, né? E é claro que eu tenho que agradecer a Asmus Toys, porque eles me deram esse Gandalf de presente, né? Em reconhecimento ao que o meu canal vem fazendo pelo colecionismo. Então, thank you, Asmus Toys. Então é isso. Gostaram do review, galera? Gostaram de ver o Gandalf aqui no canal? Então curte aí, compartilha, pode comentar. Se inscreva nas minhas redes sociais, beleza, galera? Snap, Instagram, YouTube, Padrim, Facebook, beleza? Tá tudo aí os links. Um grande abraço e até o próximo review. Fico por aqui. Fui. Fico por aqui.